São 3 mil vagas de empregos oferecidas e o cadastro de mais de 25 mil currículos que devem ficar até um ano disponíveis em um banco de dados captados por empresas que participam deste projeto. Todas as empresas fazem parte da Associação Brasileira de Recursos Humanos de Goiás que já realizou em parceria com o Senac outras sete edições do evento. Cleober tem 42 anos, sempre trabalhou como porteiro, mas há dois anos ele entrou para os números de desempregados no país. Ele é o primeiro da fila. Para conseguir esse lugar, ele chegou às 9 horas da noite de quinta-feira. Pagar o preço, né, porque estou precisando voltar ao mercado de trabalho, né, porque eu moro lá no Veiga, se eu for sair de lá no primeiro ônibus, quando eu chegar aqui a fila vai estar bem grande aí, né, então eu prefiro pagar o preço e ser um primeiro. Mesmo sem um emprego fixo, ele nunca ficou parado, não. Mas teve um momento de dificuldade, porque ele fez a cirurgia, mas aí ele foi se qualificar para retornar. O senhor acabou fazendo curso, né? Fiz, fiz um curso de informática básica agora, pelo Cine. Terminou segunda-feira. E agora... Voltar ao mercado de trabalho, já. Então está confiante. Está confiante? Fé em Deus, né? Eu estou ao lado da dona Yolanda e o senhor Reinaldo. São casados e vieram juntos aqui para a fila de madrugada. E vocês querem agora estabilidade, dona Yolanda? Isso, é verdade. Quero estabilidade. Quero trabalhar, ter meu salário fixo, né, que é bom. A senhora ficou quantos anos trabalhando por conta própria? Ah, por conta própria já tem muitos anos, né, que eu trabalho por conta própria. Isso chega a quantos anos? Uns 10 anos? Isso. Ou mais, né? E agora vocês dois querem carteira assinada. O senhor também, senhor Reinaldo? Isso, também. O senhor nunca ficou parado, né? O senhor é motorista, mas também você já trabalhou diferente. O importante é saber que no final do mês pode pagar as contas. Justamente. Justamente é melhor, né? O senhor acredita qual é a importância desse oferecimento de vagas neste momento que o Brasil e o Estado estão passando? É importante, não só para todos nós, né, que esse projeto ajude muita gente e que consiga, realmente, as pessoas conseguirem trabalhar. Agora são quatro e meia da manhã, mas esses portões aqui só vão abrir às oito. A fila vai crescendo devagar. Tem muita gente que ainda não veio porque não tem carro, não tem nenhum veículo. E dependem dos ônibus, que só começam a rodar cinco horas da manhã.